R$97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Já quero pedir seu like, sua inscrição e seu compartilhamento. Vou rodar pra vocês previsões do vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes do Brasil. Inclusive o canal dele está na descrição. Peço que assistam até o final, que assistam até o final e que prestem muita atenção em tudo que o vidente revelou, tá? Roda o vídeo aí. Roda o vídeo. Roda o vídeo. Roda o vídeo. Uma pessoa, as pessoas que não o conhecem pessoalmente, não imaginam a pessoa do bem que é o Rodrigo, uma pessoa que está trabalhando para o Brasil, está trabalhando para Minas, e a gente sabe que não é fácil, a gente que está aqui sabe que as coisas são diferentes, mas eu tenho certeza, Rodrigo, que as coisas vão se encaminhar e parabenizo o seu trabalho. Muito obrigado, Tudor, é um prazer receber você aqui no Senado, a gente tem algo em comum, que é o amor que nós temos por Minas Gerais, dessa luta que a gente faz aí dia a dia para poder realizar as coisas para Minas Gerais, tantas coisas boas aconteceram recentemente, criação do Tribunal Regional Federal, é o único Estado que tem um próprio Tribunal Regional Federal, a inclusão de 81 municípios de Minas na área da Sudene, os reservatórios de água do Sistema de Furnas lá na região sudoeste, que é a minha região de origem, acabei de receber uma foto aqui dos reservatórios repletos de água, que é muito bom para a região, inúmeras obras, felizmente os municípios de Minas hoje têm protagonismo e apareceram no Orçamento Público Federal, graças a esse trabalho feito por todos nós aqui, nós estamos muito dedicados a isso. E agradecer a sua presença, você quando vem aqui traz muita luz, muita energia boa, e vamos celebrar essa nossa amizade. Continue esse trabalho magnífico e a gente pede que as pessoas pesquisem mais, ver o brilhante trabalho, principalmente a Minas Gerais que o Rodrigo está fazendo, eu acho muito importante, porque as pessoas precisam saber ler, entender o que está acontecendo, então parabéns, não esqueça de Minas, nunca. Absolutamente, entregarmos sempre a cultura da paz, de combate ao ódio, à intolerância, a gente não faz soluções, pacificar, a gente não vai convergir sempre, mas é muito importante que a gente respeite a opinião alheia e viva uma cultura de paz no Brasil, a gente precisa de paz. Paz e amor. Paz e amor. Muitíssimo obrigado, recebo a todas as vibrações positivas, viu? Fique com Deus, sucesso, sorte e muita luz. Muito obrigado. Obrigado. Estamos aqui no Senado Federal hoje, saindo agora de uma reunião do meu amigo querido, que é o Rodrigo Pacheco, e o que eu quero deixar para vocês de informação é que vocês têm que pesquisar mais sobre tudo que o Rodrigo Pacheco vem fazendo a favor do nosso Brasil, e principalmente Minas Gerais. O trabalho dele é lindo, Minas já avançou muito sobre a influência dele, e segundo ele próprio, muitas coisas boas virão ainda. Então, Rodrigo, meu muito obrigado pela receptividade de sempre, muita luz a vocês e logo, logo, mais notícias dessa minha visita aqui ao Senado. Música É importante estar tratando de temas que envolvem o povo brasileiro, principalmente os mineiros, não? Então, eu consigo trazer a espiritualidade, as minhas percepções também, com toda essa influência, e fazer a coisa acontecer, dar dicas para o povo, tanta coisa que o povo precisa, né? Então, o mínimo a gente faz, né? A gente tenta, né? Com muita fé e com muita força, né? Música Olá, amigos, é o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul. Estou aqui recebendo a visita já, pela segunda vez, do nosso amigo Rodrigo, um carinho muito grande, que ele sempre carrega em torno dele, uma energia muito forte. Obrigado, Nelsinho. Que veio aqui visitar Brasília, como ele sempre faz, e não poderia deixar de vir ao nosso gabinete, para, junto com todos que aqui se encontram, irradiar essa energia positiva que só ele sabe emanar. Obrigado, Nelsinho. Obrigado pela sua gentileza, e também contando para os seguidores, como existem, né, nessa área, entre tantos, pessoas honestas, de uma lisura, ele estava apresentando um livro de prestação de conta de um ano, um ano passado, ele fez tanta coisa, gente. Então, Nelsinho, os nossos parabéns a você, que você continue, né, nessa jornada, ajudando as pessoas, para quem não sabe, ele é médico também, olha a responsabilidade, gente, é médico também, gente. Então, é uma pessoa incrível, é uma pessoa que faz a diferença aqui em Brasília, e, Nelsinho, pode ter certeza, vem muita coisa boa para o segundo semestre aqui de junho, portas ainda maiores se abrindo, para que você, sim, possa ajudar mais ainda as pessoas, que é a meta do seu trabalho, pelo que eu conheço, viu? Muito obrigado, Rodrigo. Eu que te agradeço. Seja muito bem-vindo, sempre aqui. Obrigado, obrigada. Muita luz. Quais as suas percepções e perspectivas para esse novo governo? Olha, gente, eu acho que a esperança é o que move o mundo. A gente sempre tem que ter esperança em qualquer governo, em qualquer cenário. Então, eu, como espiritualista, sempre preguei isso em todas as minhas visitas aqui. Então, a esperança. Eu acredito num Brasil melhor, eu sou dessa energia, sempre fui e vou continuar nela. Eu acredito muito. E você é um vidente de muita influência, principalmente nesse meio de políticos, né? Então, o que você nos diz sobre astrólogos e sensitivos que se dizem de influência, mas que a gente não vê atendendo aqui, ao contrário do que acontece com você, que nós estamos vendo você aqui por diversas vezes. Olha, gente, eu sou muito discreto, vocês sabem. Eu acho que o segredo é a alma do meu negócio, da minha credibilidade. Mas eu acho que, assim, as pessoas falam muito e fazem muito pouco. Então, acho que, assim, outra coisa, quem faz não fica divulgando. Eu acho desnecessário. Tantas vezes eu vim aqui sem a imprensa, dessa vez vocês que me descobriram, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que falar menos e fazer mais. E parar de propagar o terrorismo na internet, em qualquer canal de redes sociais. Eu já falei numa última live minha que eu acho algumas pessoas aí, que eu não estou entre elas, eu acho que são atitudes criminosas aí ficar propagando coisas ruins para as pessoas. A gente precisa de paz, de amor, de união, né, gente? Desde o início, eu disse que vai ser um governo positivo. Turbulento, tá sendo turbulento, mas positivo. Eu, como eu digo, eu sempre acredito numa melhoria, né? Então, eu acho também que as pessoas têm que se unirem e começarem a mandar luz. Eu estava no carro, coloquei uma música vibrando, pedindo positivamente, coloquei a música Jesus Cristo, que a gente tem que parar de ficar desejando coisas ruins. É o povo, é o Brasil. Então, a gente, independente do seu candidato, tem que focar na luz. Nós estamos aqui aproveitando essa visita ao Palácio do Planalto. Aqui é a sala suprema, onde ocorrem todas as reuniões que envolvem o governo, né? E um lugar também de muita energia, porque as grandes decisões tomadas e decididas aqui repercutem claramente no Brasil. Então, é aqui onde acontecem as reuniões. O presidente se senta ali, juntamente com os ministros. Então, aí são imagens exclusivas minhas, né? Vocês sabem que eu tenho total acesso. Então, para vocês que têm essa curiosidade, está aí. Sala Suprema do Brasil. É importante falar um pouquinho do meu histórico, do que eu estou fazendo aqui no Palácio do Planalto. Vocês já me conhecem. A gente faz esse tipo de acompanhamento e visitas aqui ao Planalto para atendimentos desde a era Dilma. Na era Dilma, depois assumiu Temer, eu estive com ele, depois era Bolsonaro e agora era Lula. Do ponto de vista vibracional, a gente continua pedindo para as pessoas, né? Para os brasileiros seguirem em constante oração. Porque é o que eu sempre digo. Eu nunca fui de um lado ou de outro. Eu, como guru, sou do lado do Brasil. Então, é esse o meu pensamento. No momento, a gente tem o presidente Lula como governante. E nós temos que lutar, vibrar e orar para que sim, para que esse governo dê certo. Porque esse governo dando certo, o Brasil dá certo, né? E eu continuo muito firme nas minhas opiniões, acreditando que qualquer mudança tem que ser realizada nas urnas. Claro, a gente tem que cobrar, a gente tem que fiscalizar. Isso é algo que tem que ser feito. Mas sim, nesse momento, o momento de mandar muitas vibrações positivas aqui para o Palácio. Porque a gente precisa, o brasileiro precisa. Então, o meu público, né? Eu sei que muitos aí estão com um lado, muitos estão com o outro. E eu estou com vocês. Então, eu estou aqui como orientador espiritual, né? As mudanças aconteceram, a gente tem um novo governo. E a gente tem que torcer sim, para que esse governo dê certo. E eu, Rodrigo Tudo, falo para vocês. Nós teremos uma melhora para esse segundo semestre. Mais emprego, muita coisa nova acontecendo. Então, vamos reativar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Temos que ficar atentos a tudo que ocorre. Mas a emanação de energia positiva para que o melhor ocorra é extremamente importante. Então eu realmente convoco vocês para uma corrente de força e união. Vocês estão comigo. Aproveito também para agradecer o carinho nessa minha semana aqui em Brasília. Agradeço aos amigos, aos clientes, às autoridades, a todos. Em cada momento, abriu a porta para mim, me convidou ou mesmo me contratou. Então o meu muito obrigado, porque além de tudo, eu sou muito grato. E a palavra-chave é a gratidão em qualquer cenário da nossa vida. Então muito obrigado. Logo, logo eu estou de volta aqui a Brasília. E tenho certeza que com essa percepção que eu vi, as coisas vão melhorar. Vocês estão precisando de emprego, vão conseguir emprego. E o que eu sempre falo, a gente tem que fazer por onde também, né gente? Não pode ficar parado. Quer o emprego? Vamos mandar currículo, né? Vamos acreditar. Quer prosperar? Vamos tentar o estudo, faculdade. A gente tem que fazer a nossa parte, porque nada é milagroso. Então é bastante importante que a gente se una nessa corrente de orações, para que tudo possa acontecer. Então vamos levantar amanhã, dar aquela respirada, colocar o nosso projeto em dia em frente. Procurando emprego, dando seguimento aos nossos objetivos. Então isso é o mais importante. Então gente, o meu muito obrigado, novamente, a todos os amigos aqui de Brasília. A todos os meus amigos do Brasil e também do exterior. Todos que me acompanham, o nosso canal aí gigante. Muito obrigado. Muita luz a todos vocês. E até uma próxima visita. Amém. O meu respeito a todos vocês. A todas as religiões. Muita luz a todos. Obrigado. Bom amigos, compartilha esse vídeo com seus amigos, que ajuda demais. Deixa um like. Vão lá no canal do famoso Vidente, tá? Inscrevam-se aqui no canal também. E até a próxima. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.